Olá, sejam todos bem-vindos, eu estou ao lado das principais marcas, as mais conhecidas aqui da cidade de Linhares. Dá só uma olhada, Ronda, Record News, eu tenho a Rede Sim que cresceu demais e vamos juntos com mais um Ronda na TV. O objetivo aqui é entreter, é informar, é trazer você para dentro do melhor da informação. E eu vou dizer um negócio, todos os dias a velha história, a gente sempre encontra na rua mais um, olha, estou vendo o programa, estou vendo o programa. E isso é excelente, eu estou falando de ouvindo e vendo porque o Ronda acontece no rádio há mais de 22 anos, de 12 às 13, você não pode perder não, Rádio Cultura AM, é isso aí, coloque lá no seu radinho. E aqui antes, é claro, sempre às 11h30, nós temos a edição das 19h30 e também das 6h30 da manhã, avisa para todo mundo aí. Ó, daqui a pouco eu vou falar da história da escola Caboclo Bernardo do bairro Planalto. Como é que ficou, hein? Alguém atiou fogo ou foi um curto circuito que teria gerado chamas que destruíram, praticamente destruíram? A secretaria papelada que tinha lá foi totalmente destruída. E o que diz a polícia até agora? Será que a polícia fala alguma coisa a respeito disso? Agora cá para nós, vai ser uma trabalheira, daqui a pouco eu vou falar a respeito disso. E também, a história da pedra que rolou lá na Grande Vitória. Sabia que tem outras cidades em situações de risco, como a cidade de Vila Velha? Daqui a pouco eu vou falar sobre isso também. Fiquem conosco no rádio ou na TV, a notícia chega até você. Então é isso, e eu já quero trazer a história da escola Caboclo Bernardo, que foi um dos principais fatos acontecidos nesta semana. Mas infelizmente aconteceu um fato desse, vou te contar um negócio. Quando eu cheguei nessa escola e vi a escola toda queimada, pensei, poxa, nós estamos precisando aqui, na verdade, de escolas. E de repente alguém destrói a escola. O negócio é o seguinte, o trabalho de investigadores continua e a prefeitura agora está fazendo reuniões para definir se reforma ou se faz uma outra escola. É importante chegar a essas conclusões. As informações deste caso, agora no Ronda. O trabalho de reconstrução da estrutura da escola Caboclo Bernardo já começou. Reuniões e mais reuniões entre o secretário de Educação, funcionários da escola e o prefeito Nozinho Correia estão acontecendo desde o início da semana. A dúvida que paira até agora é com relação às duas possibilidades que estão sendo estudadas. Agora, a prioridade é reaver dados de alunos e professores que foram parcialmente destruídos pelo fogo. Uma tarefa demorada que levará tempo, até agora não determinado. Vai ser por longo prazo e alguns registros também das crianças já ficam arquivados no sistema que se chama WebX, que já tem todo o acesso em registros fora da escola. Os outros documentos vamos estar, sim, recuperando, mas vai demorar bastante. A definição sobre qual obra vai ser iniciada, de reforma ou não, será divulgada nesta semana. Mas enquanto a grande preocupação do município é reformar a escola, a polícia entrou em cena. Aqui já tem imagens de um circuito interno de segurança, são pelo menos três câmeras, e essas imagens vão servir para esclarecer as dúvidas, esclareceram o que até agora é um mistério. Estaria o município de Linhares diante de um ato de vandalismo ou não? É exatamente o que os delegados e todos os policiais e investigadores querem descobrir. As imagens de câmeras de vídeo monitoramento já estão sendo analisadas pela Polícia Civil, que destinou vários policiais para tentar elucidar o caso considerado gravíssimo. A principal possibilidade sobre as causas do incêndio, levantada um dia depois da constatação do fogo, está mantida. Ela foi citada pelo secretário de Educação, Sérgio Lopes. Infelizmente, por ações que a gente julga ser de vandalismo, criminosa, acontecer esse tipo de coisa realmente nos entristece muito. Peritos da Polícia Civil também analisaram marcas de arrombamentos na porta da cozinha e da Secretaria da Unidade de Ensino, o que aumentou a suspeita de que o fogo foi provocado de forma criminosa. O laudo do Corpo de Bombeiros deve ficar pronto em 30 dias. Enquanto isso, o secretário afirma que vai manter o cronograma de início das aulas. A gente acredita que não, que a gente consegue fazer. Mas veja, é um período de férias, é um período difícil, né? Para a gente tomar todas as providências num curto espaço de tempo. Nós vamos tentar, né? Esperamos que não atrase nada no calendário escolar. Mas isso ainda está sendo trabalhado. E eu vou continuar acompanhando o caso policial que envolve a história dessa escola aí. Agora, a gente, a gente precisa preservar. Nós precisamos preservar as escolas, não é? O ano letivo começa no dia 15 de fevereiro. Imaginem vocês se o que aconteceu lá fosse um pouco mais grave. Eu estou falando um pouco mais, porque o que foi destruído foi a secretaria, não é? Parte de paredes de uma sala de aula também ficou parcialmente destruída. Parte do telhado também desabou, como as nossas imagens mostraram. A cozinha foi arrombada. Agora, imaginem vocês se o prejuízo fosse tão grande a ponto de não ter nenhuma situação para os alunos voltarem a estudar nesse ano. Imaginem bem, prejuízo contabilizado seria muito sério. Aliás, ele foi sério, porque eu ainda não vi um ato criminoso, se se confirmar, né? Que é um vandalismo. Eu ainda não vi um ato criminoso desse acontecer. Mas eu vou aguardar. Inclusive, o laudo do Corpo de Bombeiros é muito importante. Olha, dando um giro pelo Estado. Agora eu quero falar sobre o caso da pedra que rolou em Vila Velha. Enquanto decidem para onde vão as pessoas vítimas, que foram várias vítimas dessa pedra, desabrigados, pessoas que não sabem para onde ir. Um mapeamento foi feito de outras cidades e olha que a constatação trouxe preocupações. Sabia que tem cidades correndo risco, exatamente como aconteceu no Morro Boa Vista, em Santo Quatro, Vila Velha? A matéria, põe no ar. A foto de satélite mostra o Morro da Boa Vista antes do bloco de pedra se soltar. Dá para ver a vegetação e as casas lá embaixo. A parte que cedeu é a que aparece na lateral da rocha. O que ficou foi um rastro de destruição. A causa da tragédia? Desgaste natural. O Morro da Boa Vista já havia sido mapeado como área de risco. E o problema não está só em Vila Velha. Em 2012, uma equipe do Serviço Geológico do Brasil esteve aqui no Espírito Santo e traçou o mapa das áreas de risco no estado. São mais de 70 mil imóveis construídos de forma irregular, em pontos que não deveriam estar ocupados. 330 mil pessoas vivem nesses locais. É importante colocar que a área de risco não vem de agora. As pessoas têm ocupado essas áreas de risco ao longo de vários anos. A população aumentou. Então, evidentemente, nessas áreas de risco a população também cresceu, potencializando isso. A maior parte está em Cariacica. Em todo o município, são mais de 24 mil pessoas ameaçadas. O Adailson mora no bairro Aparecida. O barranco ameaça ceder a cada chuva. Sem ter para onde ir, o vigilante espera uma solução. O medo a gente tem, igual eu falei, mas a gente não tem para onde ir. A casa da gente, a gente quer melhoria, né? Para o lugar, para ver se as coisas melhoram aqui. Para a gente poder ficar com segurança com a família da gente. Há um ano, a Defesa Civil do município adotou algumas medidas para conter os deslizamentos. Uma delas foi a geomanta, que impede a infiltração da água no solo. Quatro pontos de encosta ainda vão receber a geomanta. A medida garantiu a segurança de 20 mil pessoas. Existe todo um programa para que possa contemplar todas as áreas de risco do município. Porém, enquanto não se executa todas essas obras, existe todo um monitoramento por parte da Defesa Civil e as secretarias competentes para que possa dar a segurança mínima necessária para essas famílias. Porto de Santana foi um dos bairros contemplados. A família do Diego sofreu com deslizamentos por muitos anos. A casa dele fica bem na encosta. A geomanta não resolveu o problema, mas deixou a família um pouco mais tranquila. Logo no começo a gente ficou com o pé atrás. Porém, depois a gente foi vendo que funcionou. Funcionou bastante. A gente vinha e passava por aqui várias vezes para ver se tinha algum buraco, se tinha alguma coisa, se estava segurando firme. E estava muito bem. Enquanto Cariacica tenta impedir os deslizamentos, em Vitória tem gente que ainda sofre. Segundo o relatório, a capital é a cidade com o maior número de setores de risco. São 97. Um deles é o Morro do Cabral, onde está a família da Marcela. Ela e os três filhos se apertam no único cômodo para dormir. Está tudo precário e improvisado. Teto, chão apodrecendo. A qualquer momento, o pequeno barraco pode desabar. Parece que a situação piora quando chove, né? Muito pior. E aí a terra desce, é arriscado rolar pedra, igual já rolou muitas, e vai indo. Aí com a terra que desce, tem que cavar mais, fazer mais parede para não terminar de descer. A água passa debaixo do barraco, que os cabos estão muito danificados com os copinhos. Marcela vive aqui há oito anos. Onde ela mora, 65 casas estão em risco. 35 famílias já foram contempladas com o aluguel social. Mas a Marcela ainda sonha com o teto para morar. A secretária de Habitação joga para a Defesa Civil, a Defesa Civil só condena. Aí joga para a Prefeitura, da Prefeitura, para a Poligonal 7 e fica aquele jogo. Aí é a velha história, não é? Primeiro acontece para depois a gente tomar providência. Eu já mostrei aqui no Ronda os prefeitos, né? O prefeito anterior e o prefeito atual dizendo o seguinte. Eu sabia, eu avisei. Não, eu não fui avisado, não. Aquela velha história, joga para cima dele. Não, devolve a bola lá. É mais ou menos por aí o povo no meio disso pagando o pato. A verdade é essa. Olha, você sabe me dizer quais foram os bairros que mais procuraram o PROCON? Daqui a pouco, Vez do Consumidor, eu vou trazer essas informações com participação do PROCON no nosso programa. Volto já. Então, no segundo bloco do nosso programa, olha só quem está conosco. O PROCON se faz representar aqui no nosso programa. Alisson Reis. Tudo bem, Alisson? Tudo bem, Alisson, graças a Deus. O Alisson também gosta da história que eu sempre falo, né? As principais marcas, as mais lembradas aqui na cidade, Record News, a Rede Sim, o Ronda na TV, tudo isso. Ele gosta disso aí. E é justamente por isso que ele vem aqui para falar com o povo, para interagir com o povo de Linhares. E agora eu quero falar sobre as pessoas que procuraram o PROCON. Foram muitas, né? Sim. Muitas pessoas. José, fechamos o ano de 2015 com quase 7 mil atendimentos. Isso reflete que o Consumidor tem buscado mais a defesa do seu direito e tem chegado a ter as informações necessárias para isso. Quem é o responsável por isso, hein, querido? O responsável, um dos responsáveis principais são vocês, que têm levado essa informação através desse canal. Mas o trabalho do PROCON também foi uma fumaça que se espalhou muito. Sim, isso gera credibilidade do órgão. Claro que é um trabalho em equipe, que eu sozinho não tenho condições de realizar nada. Então, com o esforço da nossa equipe e com a divulgação desse trabalho e informação chegando para os consumidores, aí fica mais fácil para a gente trabalhar e defender o direito dos consumidores linharense. É isso aí. É por isso que eu estou falando aqui as marcas mais conhecidas. Porque o povo vê, né, e nos ouve lá no rádio também. Nós vamos estar lá sempre. Toda semana nós estamos no rádio de 12 às 13. Você precisa acompanhar lá na Rádio Cultura, a tradicional, a maior, não é isso? Bem, então eu quero saber dos números. A nossa edição tem os números que eu vou trazer na tela sobre esses atendimentos, essas buscas. E o que é que nós temos primeiro aí? Pode colocar na tela que a gente vai acompanhando aqui. Ah, sim, eu tenho aí já os serviços, não é, que geraram os atendimentos do PROCON. E os que mais geraram os atendimentos também. Olha lá o financeiro. Gente, pelo amor de Deus, é um absurdo o negócio desse. Eu sei que o Alisson vai me dizer assim, ó, nesses financeiros, figura o cartão de crédito. É isso ou não é? É isso mesmo, Azéus. O cartão de crédito é o grande vilão dos problemas relacionados a assuntos financeiros, que desenvolve a questão do cálculo da prestação dos juros, envolve cobranças indevidas e, principalmente, Azéus, nesses dois últimos meses, questão relacionada a negociações e também renegociações. Então, isso tem elevado aos números de negociações, que é elevado ao PROCON. E o consultor tem buscado, né, continuamente a gente ali para estar tendo uma possibilidade de negociar e tirar o seu nome do serviço de proteção ao crédito. Então, tá, enquanto você me flagrou aqui olhando o meu TP, aliás, eu estou olhando aqui o meu retorno também, é 1.562 produtos. Os produtos foram levados para casa e deram problema? É isso aí? Exato, Azéus. Muitas vezes, o consumidor não conseguiu nem utilizar o produto em casa, né? Já saiu da loja, chegou em casa e o produto não funcionou. O que acontece nesse caso, Azéus? Nós identificamos que Linhares passa por uma situação de falta de serviços de postos autorizados. Isso dificulta e muito a ação do consumidor, que acaba tendo um problema com o produto e não sabe onde recorrer. Então, muitas vezes, eles têm ido ao PROCON e o PROCON tem um contato com as fabricantes, consegue ali o meio para que o consumidor possa sanar suas demandas. Mediante a isso, conforme a lei, o consumidor tem até 30 dias para que o seu produto seja reparado. Não reparado nesse prazo, Azéus, aí o consumidor tem direito à escolha de substituir o produto ou o dinheiro de volta. Mas a gente percebe que, antigamente, a geladeira durava tanto, né? Cinco, seis, sete anos, hoje, com um ano, muitas vezes não passa. Já está dando problema. E está no meio daquele número ali, não é? É uma das principais. Está no número lá do PROCON. Exato. Geladeira, televisão. De produtos, aliás. E celular. E celular também. Também. Pelo amor de Deus. Celular também. Devolve os números lá para a gente continuar analisando. Então, eu vou ler tudo. É 1.348 atendimentos foram de serviços essenciais. O que são esses serviços essenciais, né? Azéus, são telefonia, energia elétrica, água e esgoto. O cara não gostou do atendimento, ele foi lá e reclamou. É isso. Exatamente. Algum problema relacionado à questão de energia elétrica, um valor que não concorda em sua fatura, ou um serviço que não foi prestado, ou uma própria cobrança indevida. Você pode ver, depois que a gente vai olhar no ranqueamento de empresas, a nossa concessionária aí do Estado, umas que lideram isso. Então, está naquele ranqueamento ali de serviços essenciais. Então, ou seja, tem uma demanda quase equiparada com os produtos. Então, o consumidor também tem reclamado de alguns serviços prestados em nosso município, como energia elétrica, né? São vários. Água e etc. São vários. É verdade. Então, tá. Vamos lá nos números, então. São várias dúvidas que eu tenho, né? Eu vou ler tudo. Agora vou. 849 atendimentos privados. Eu quero saber o que é isso. 130 atendimentos em saúde. 36 atendimentos, alimentos, né? Já fica fácil de entender. E 7 de habitação. Agora, o que seriam os serviços privados aí nesse caso? Pois é, são serviços como... Relacionado à TV a cabo, relacionado a algum tipo de serviço particular prestado com empresas. Então, são o tipo de serviço que o consumidor procura diretamente, mas não está ligado a uma questão de serviços essenciais, como água, ou energia, ou telefonia, e nem relacionados à questão de produtos ou serviço financeiro. Então, mas esse serviço vincula mais diretamente à questão de TV a cabo, internet e por aí vai. E vira casa de Procon. Exatamente. É verdade. Agora, os números são vastos. Eu tenho outros números aí mostrando esses atendimentos. Pode abrir na tela que a gente vai mostrando aqui para o telespectador. Olha lá, o ranking das empresas. Ih, rapaz! Dá só uma olhada aí. Pode falar, né? Isso aí já se tornou público já. O consumidor observando em casa ali, José, ele pode... É claro ali, né? A telefonia lidera. Tem a questão dos cartões aviso que nós avisamos aqui, inclusive, com relação a compras que não são realizadas no nosso estado, que a gente está investigando junto com a própria operadora de supostos golpes praticados com documentação de consumidores da nossa cidade. Telefonia fixa, Oi Telemar, que envolve internet. Claro também. Claro, que envolve a questão da TV a cabo. Aí vem o banco, né? Que envolve a questão de cartão de crédito. É um dos que mais a gente negocia. Ah, tá. Então, quando eu leio ali Caixa Econômica Federal, estou falando necessariamente do cartão de crédito. Do cartão de crédito. Com isso, criaram um novo canal para o consumidor e ao Procon. Isso tem facilitado muito as nossas negociações junto ao consumidor. Então, mediante essa quantidade de reclamação, surtiu esse efeito. Ou seja, o consumidor pode sim, vale a pena sim, defender os seus direitos, que acabam mudando até serviços prestados para essas grandes empresas, né? É verdade. Aí, deixa eu seguir ali, ó. A Sky, né? É que muita gente tem em casa 206 atendimentos. Isso mostra um liarense bem reclamador, né? Pois olha lá. 183 de excelsa, né? Conta de energia. 174. Vem um outro banco aí figurando a estoque. Deve ser cartão também, né? Também. E 170 da casa. São reclamações. Pode voltar aqui para mim. Reclamações que foram apuradas lá pelo Procon. Agora, eu fiquei muito interessado em saber qual é o bairro que mais reclama, né? Eu brinquei aqui dizendo que o liarense ficou muito reclamão. Depois que nós criamos essa história de vez do consumidor, tem outras emissoras que nos copiaram. Inclusive, isso é bom, isso é ótimo. O que é bom precisa ser copiado mesmo. E já colocaram lá, ah, vamos atender também o consumidor, né? Mas nós começamos isso aqui desde 1995, lá no Ronda do Rádio. E aí, depois, nós já trouxemos também para a TV. Mas eu tenho aí o ranqueamento de bairros. Quais são os bairros que mais reclamam, hein? Para a gente fechar a entrevista. 1.353 do Interlagos. Dá-lhe o bairro Interlagos. Maior da cidade, um dos maiores do Espírito Santo. É uma cidade o bairro Interlagos, né? E aí as pessoas reclamando lá, ó. Liderando e com folga. Depois vem o bairro Aviso. Lá no bairro Aviso, o povo também reclama pra caramba, rapaz. Olha só. 589 atendimentos foram feitos no centro da cidade. O que, pra mim, é uma surpresa. O centro da cidade, 407 do bairro BNH e 315 do Planalto. Então, pra gente fechar essa entrevista. Nós estamos falando aqui que é muito importante o consumidor procurar os seus direitos. Mas, se a gente continua falando isso aí, eu não sei onde vai chegar. Mas vocês tiveram bastante trabalho quando nós começamos a falar disso, hein? Pra gente fechar. Mas, Zé, se a gente tirar a média em cima do que o PROCON faz todo mês e dividir por 12, comparado a 2015, a 2014, o PROCON trabalhou como se a gente tivesse trabalhado dois meses a mais no ano. Em vez de 12 meses, 14 meses, que é a nossa média de problemas registrados, dá em torno de 400, 500 atendimentos registrados. Fora as orientações que, muitas vezes, os consultores ligam pra nós e a gente não consegue registrar, porque tem que ser muito rápido o atendimento. Inclusive, a gente tá até diminuindo um pouco essa orientação pro telefone e solicitando que o consultor vá diretamente no departamento. É melhor, né? Tete a tete, é melhor. Sim, e porque tem muita gente lá esperando. Então, se a gente parar de atender o quem tá ali presencial pra atender telefone, o consultor já não gosta também. Tem que dobrar essa equipe. Tem que dobrar a equipe. Mas isso também já serve a medir o alcance da sua audiência, onde tá indo. Onde a gente percebe que, muitas vezes, quando você chega lá, ah, acompanhei você, vi isso e achei interessante, tô aqui hoje. Então, nós lá do Procon ficamos satisfeitos com isso, porque o consumidor não tá faltando a informação que é essencial. Não tá faltando o conhecimento. Tá chegando. Tá chegando. Então, esses bairros, não só, essa lista é muito grande, né? Mas nós colocamos ali os cinco principais. Os mais, né? Os mais. Os mais. E isso também, quando a gente vai muito além das barreiras aqui, das fronteiras do nosso município. Como Soretama, Rio Bananal, Jaguaré, Jacopemba, né? Então, o consumidor tem sim buscado o Procon. E isso tem gerado uma credibilidade do órgão. E volto a dizer, isso é um trabalho de uma equipe, né? De uma pessoa só. Porque nós não temos condição nenhuma de fazer isso sozinho. E isso tem refletido o trabalho do órgão. Muito legal. Também em parceria com a TV Sim, com o programa Ronda, que tem levado essas informações aos consumidores. E isso tem facilitado muito o nosso serviço. Então, tá legal. Obrigado por ter vindo. Nós que agradecemos. É isso aí. Vai dizer que não tem audiência, né? Daqui a pouco eu volto com outras informações. Sai daí, não. Ó, estamos de volta com o Ronda na TV. E eu vou atender a comunidade de Córrego Farias. Um abraço para todos vocês aí. Muita gente nos acompanha. Porque a água que abastece a região teve um encontro aí com esgoto, não é? Agora a prefeitura está correndo atrás para resolver esse problema. E, aliás, problemão, hein, gente? Vamos saber das informações? Põe no ar. Está muito suja a água e a turma está reclamando muito. Porque não pode lavar uma roupa, uma roupa branca pode lavar. Lava vazio, já fica embaçada tudo. E a água está péssima. Inclusive, a pessoa que trabalha na prefeitura mesmo está reclamando. Cai na água amarela e vem assim com gosto de lama. Os moradores do distrito de Córrego Farias, interior de Linhares, estão passando por uma situação alarmante. Há cerca de quatro dias, a água está saindo suja das torneiras. Um dos motivos pode ser a captação que está sendo feita de um poço artesiano, depois que o Córrego que abastece o Farias praticamente secou e foi contaminado com esgoto que vazou da estação elevatória do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, o SAAI. O Córrego Farias está assim hoje. Além da seca que fez com que o nível da água reduzisse bastante nos últimos meses, agora sofre com a poluição. Segundo os moradores, cerca de seis caminhões já foram carregados com esgoto que está sendo drenado daqui do Córrego. Aí está desde domingo isso aqui, essa situação aqui. Então praticamente quase sem água, que é só liga de manhã um pouco e desliga. As roupas estão ficando tudo daquela roupa amarela. E está nessa situação assim. Você não consegue nem beber água mais. Segundo o diretor do SAAI, os dejetos foram parar no Córrego após um problema na bomba da estação. Nossos técnicos estiveram no Córrego Farias e houve um pique de energia e o sistema parou. E quando ele para, a bomba para de funcionar. Então automaticamente nessa parada derramou esse esgoto. Gelson Suave ainda informou que o problema seria cessado ainda nesta terça-feira e que até então os moradores não correm o risco de ficar sem água. No momento, hoje, o Córrego Farias está abastecendo. Mas a crise hídrica não é só aqui em Áries, é no país inteiro. Nós estamos trabalhando e mantendo o abastecimento até quando nós não sabemos. Mas o SAAI está tomando as medidas para poder abastecer o Córrego Farias. Luiz lembra bem quando dava para tomar banho e ver os peixes no Córrego. A infância de quase todos os moradores aqui foi nesse Córrego aí. Quanto que a gente já saiu nadando de lá de cima até aqui embaixo e hoje nem água tem. E agora cabe o poder público resolver tudo isso. Tomara que resolva, porque os moradores de Córrego Farias merecem toda a atenção. Um abraço para vocês aí. Agora, gente, é muito comum às vezes uma pessoa chegar na sua casa e dizer Olha, me dê uma ajuda aí, que meu filho está passando mal. Você já ajudou gente assim? Eu já ajudei. Mas olha, tem uma notícia que eu faço questão de trazer aqui no nosso programa. Porque encontraram uma golpista que usava a imagem de criança, de bebê, para tentar se dar bem. Foi lá pelos lados da Grande Vitória, mas serve de exemplo para nós aqui. Você tem ajudado essas pessoas? Todo cuidado é pouco também. Não é só ajudar, não é? De repente você está fazendo mal danado. Você está ajudando a pessoa a ser uma criminosa. Põe no ar. A foto mostra uma criança de aproximadamente 5 meses, sob os cuidados da Unidade de Terapia Intensiva. A menina, identificada como Atena Jeremias Batista, teria sido internada no Hospital Jaime dos Santos Neves, na Serra. Mas depois de complicações, seria encaminhada para São Paulo, para a amputação de uma perna. Mas na verdade, a criança não existe. A foto falsa era usada por Luriane Jeremias Batista, de 25 anos, para arrecadar dinheiro em órgãos públicos. De acordo com a polícia, nessa segunda-feira, a mulher esteve no Detran e pediu uma quantia de 300 reais. O caso chamou a atenção da Secretaria de Segurança Pública do Estado. A suposta golpista estaria usando o nome do delegado Danilo Baiense para pedir a ajuda financeira. Ela usava o meu nome para solicitar ajuda, dizendo que a filha de 5 meses teria que amputar uma perna em São Paulo e que a Secretaria de Saúde só estaria ajudando com a cirurgia. E que ela precisava de valores, a razão pela qual estava querendo angariar esse dinheiro. Mas na verdade, essa criança não existia. A criança não existe, ela já confessou, a criança não existe. Ela inventou a história, inventou o nome para essa criança. Arrumou uma foto, dizendo que fotografou dentro de um hospital, inclusive uma criança na UTIM. E, em virtude disso, ela tentava sensibilizar as pessoas para que lhe desse alguma ajuda financeira. Luriane se apresentou à polícia nesta terça-feira. E vai responder em liberdade pelo crime de estelionato. O delegado ainda investiga há quanto tempo ela vinha praticando os golpes e conta com a ajuda da população. Quem foi procurado por essa senhora, solicitando dinheiro em nosso nome, deve fazer contato. Nós ouviremos as pessoas e ela será indiciada em tantos e quantos crimes cometeu. É isso aí. Tem gente que tenta usar crianças para se dar bem, mas acaba se dando muito mal. Mas vale o exemplo para você. Continue ajudando. Seja bom de coração. Agora, a gente tem que prestar bastante atenção nesses casos. Tem muita coisa, por exemplo, que a pessoa que está procurando ajuda na sua casa pode ter lá na Secretaria de Ação Social. É uma informação importante. A Ronda fica por aqui. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Amanhã a gente volta. Um abraço. Até lá. Tchau, tchau.